Bem, Toma, eu já havia postado no meu Instagram, a TV Cláudia Velasco Eu já havia postado no meu Facebook, a TV Cláudia Velasco Que eu ia fazer uma cortina de tiras Pois bem, vou mostrar pra vocês agora o passo a passo pra confeccionar essa linda cortina Gente, vocês podem fazer a cortina que vocês quiserem É apenas uma ideia e uma forma de fazer, tá bom? Vou mandar uns beijinhos agora rapidinho, porque eu não vou mandar ela no final do vídeo não, tá bom? Ó, a Maria Célia de Minas Gerais A Jaci de Milagres na Bahia A Maria de Fátima de Culiúva, Paraná E a Edir de Vazante, Minas Gerais Gente, um beijo lindo no coração pra vocês Quer beijinho? Quer beijinho? Posta aqui que eu mando beijinho pra vocês, tá bom? Faz comentário, compartilhe, dê like Porque eu tô aguardando o like e o comentário de vocês Principalmente sobre a cortina, se vocês gostaram, tá bom? Então é isso aí Quer saber como é que vai ser? Não quer? Muito fácil Então, me acompanhe Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa Boa tarde pra quem é da noite A TV Cláudia vai se apresentando pra mais um Passo a Passo Bem, vamos fazer hoje um trabalho bem diferente de tudo que eu já fiz Nós vamos fazer uma cortina com faixas Eu vou utilizar entretela pra tecido É aquelas entretelas que faz gola, punho Você compra em loja de tecido ou de artesanato Ela tem cola só de um lado, não tem cola do outro Por quê? Porque a gente precisa encorpar essas faixas Você pode usar manta Só que eu acho que vai ficar mais caro Porque a entretela é mais barata Porque você precisa que fique esticadinho, retinho Tá? Então, vou encorpar com a entretela Tá bom? Tô cortando faixas, gente, de tecido de 10 centímetros Ó, como a janela que eu medi Ela tem Eu vou fazer com 1,70m de comprimento E eu normalmente eu compro tecidos de 1m de comprimento Por 1,50m de largura Eu vou ter que fazer emenda Não tem jeito de ter o tecido inteiro A não ser que eu comprasse, né, vários tecidos Na metragem de 1,70m, 1,80m para tirar no comprimento Eu cortei a faixa, gente, fiz a emenda Tá? Faixas de 10 centímetros Faixas de 10 centímetros, ó Já cortei também a entretela Também você tem que comprar Um comprimento bem grande, tá bom? Porque você vai usar uma Você vai usar uma banda só, tá? Você não vai usar duas bandas Você vai usar uma banda só de entretela Então, ó O lado que é brilhoso, gente É o lado onde tem a cola Então, você vai botar a cola virada para cima E o verso do tecido virado para baixo Gente, é só vocês colocarem no ferro Que isso adere Tá bom? Ó Você vai colocar aqui no ferro E isso vai aderir aqui, ó Facilmente Tá bom? Abre as costuras Quem tiver feito com costura Abre a costura E vamos, ó Colocar aqui, ó Até o final Tá bom? Da entretela Bem, turma Já fiz aqui, ó Tá? A primeiro passo Como eu já tenho uma feita, ó A primeira que você faz Fica de molde Para todas as outras Tá bom? Então, ó Eu fiz um bico Nela Tá? Eu vou colocar aqui agora Porque eu preciso medir Para pegar a parte de baixo Ó Então, eu coloco aqui, ó Para poder Tirar o comprimento Ó Prendi aqui, ó Vou puxando Para eu pegar o comprimento Que eu preciso dela Porque essa aqui Já está certa Sendo a sua primeira, gente Não precisa, né? Fazer assim Você mede na fita métrica Aí a partir Da primeira pronta Aí você usa ela Como medida Tá bom? Vou ver até onde ela vai Ó Foi até aqui, ó Então, vou chegar aqui com a régua Ó E vou cortar aqui, ó Pronto Cortei Sobrou aqui, ó Tiro Vou pegar esse outro pedaço aqui, ó E agora vou tirar essa aqui E vou juntar a outra parte com essa aqui, ó Ó Essa aqui vai para escanteio Ó Guarda ela Agora pego essa aqui Eu já medi aqui, ó Vou colocar, ó Avesso E a entretela aqui, ó Certinho aqui Certinho Vou refilar aqui em cima Porque pode estar torto Que é o caso aqui, ó Tá torto Então vou dar uma acertadinha aqui Rapidinho Pronto, ó Já acertei Agora, gente Eu tenho que fazer o bico Como é que eu fiz esse biquinho aqui? Você pode fazer isso Abaulado assim, ó Redondo Você pode fazer quadrado mesmo Do jeito que tá Ou você pode fazer esse bico Como é que eu fiz esse bico, gente? Eu simplesmente Peguei uma caneta Ó Marquei 10 centímetros Pra baixo Ó 10 centímetros Pra baixo E aqui Como tem 10 centímetros Eu marquei 5 centímetros Que é o meio do tecido aqui, ó Ó Que é o meio Vim com A régua Se você não tiver régua Nem negócio Você passa uma linha Depois você vem com a tesoura, gente E corta, tá? Eu como eu tenho aqui, ó Eu só faço isso Mas se você não tem Passa uma reta Né? Nessa diagonal aqui Que você acabou de fazer, ó Junta aqui as duas pontinhas Ó E corta e faz um biquinho Pronto, ó Cortei Fiz o biquinho Vou fazer o que, gente? Simplesmente Passar um viés Olha Eu passei um viés Em torno dele Todinho Comecei por aqui, ó Por cima Aqui, ó Comecei aqui E fui Com ponto de zigue-zague Por quê, gente? Porque o ponto de zigue-zague Eu tenho certeza Que vai pegar os dois cantos, tá? Eu não fiz Eu fiz da forma mais fácil, ó Dobrei o viés no meio E fui aplicando o viés Ó E fui aplicando o viés Quando chega aqui, gente Você faz o cantinho mitrado Ó Mostrar pra vocês aqui Como é que eu vou fazer Esse cantinho aqui Soltou aqui Deixa eu prender aqui direitinho Ó Vou começar aqui, ó Não vou fazer com essa, não Vou fazer com a clara Devo fazer com o viés claro Não sei Não decidi, não A ordem dos fatores Não vai alterar o produto, ó Marca O viés Vem aqui Coloca Ó Prende Você não vai começar a costurar, gente Aqui não Por quê? Porque a gente precisa fazer uma emenda Tá? Então você vai começar a costurar Aqui, ó Então você vai vindo Quando chegar aqui Você vai fazer a curva Deixa eu dobrar mais, ó O bom é você sempre dobrando o viés, ó Você vai fazer essa curva aqui de leve, ó Tá? Quando chegar aqui, gente, ó O viés não tá indo pra lá? Aqui Deixa eu prender aqui Prender aqui O viés não tá indo pra lá? Você vai segurar aqui, ó Tá indo pra lá, não tá? Vai abrir, ó E você vai vir pra cá, ó Marca E você desce Esse é o cantinho mitrado, tá vendo? Pronto Canto mitrado feito Aí é a mesma coisa que você vai fazer, ó Ó Quando chegar aqui, você dá uma leve abaulada aqui no viés, ó Sempre marcando o viés, gente E é isso aqui, ó Ó Tá? Agora, pra você finalizar Aqui, ó Pra você finalizar o seu trabalho Você fez tudo, né? Aqui embaixo, gente O cantinho mitrado é a mesma coisa também, tá? Ó Marcação Né? Prendeu aqui Você tá indo pra lá Ó O que que você vai fazer? Marca aqui E vai virar pra cá, ó Ó Fez as duas pontinhas E vai virar pra cá Aqui é a mesma coisa, ó Você não tá indo pra lá? Ó Marca o meio Tá indo pra lá? Segura aqui na pontinha E ó E vem pra cá E muda a direção Pronto Cantinho mitrado Agora vamos Ao final Gente, eu não vou fazer isso na máquina Porque isso demora muito Pra fazer na máquina E aqui fica mais fácil de explicar Ó O que que você vai fazer? Você veio fazendo tudo Você veio, rodeou tudo Chegou aqui, ó Chegou aqui, ó Dá uma parada Vai transpassar essa parte em cima dessa Aqui, ó Vai transpassar essa parte em cima dessa Com a máquina que agulha aqui pra baixo Você não vai tirar, tá? Você vai esticar aqui Vai pegar essas duas partes aqui, ó Vai virar pra dentro Tá preso aqui, não tá? E você vai marcar, ó A união deles aqui, ó Ó Bem esticadinho Aí depois você tira da máquina Vem aqui, ó E você vai passar uma costura aqui, ó Onde tá a cabeça do alfinete Não é no corpo do alfinete Na cabeça do alfinete De uma costura reta aqui Com retrocesso Fez isso? Corta o excesso Abre a costura, ó Abre a costura E vai engatar aqui certinho, ó Vai ficar uma emenda perfeita Vai ficar uma emenda assim, ó Perfeita Tá certo? E você vai fazer isso em todas as suas tiras Todo esse processo Fazer o biquinho Passar o viés Fazer os acabamentos Quantas faixas você vai usar Depende da largura da sua janela Qual a altura Também depende da altura da sua janela Isso você tem que ir Coloca a barra lá em cima, né? O varão lá em cima E você vai prendendo E vai vendo quantos é necessário Pra você fechar Eu tô fazendo em tons de azul Você pode fazer Em tons Rosa Você pode fazer Degradê Você pode fazer tudo de borboleta Comprar várias borboletas E faz tudo de borboleta Se for pra cozinha Você pode fazer tudo de cupcake De tamanhos diferentes Cores diferentes Né? Se for pro banheiro Você pode fazer Até mesmo Eu adoro borboleta, né gente? Então eu boto borboleta em tudo que é lugar Vamos ter que fazer aqui um acabamento Tá, gente? Ó O acabamento que vocês vão colocar aqui Aí vai depender de vocês Vocês podem fazer um fuchico Vocês podem colocar um botão Vocês podem simplesmente colocar um tic tac Pra prender aqui Tá? Quando vocês quiserem Lavar É só tirar Né? Apesar de que é só tirar daqui Que ele sai Né? Vocês que sabem O que vocês vão colocar aqui É apenas um enfeite Eu ainda não decidi Vou decidir daqui a pouco Tá bom? Bem, então Fechei nele todo O que que eu coloquei aqui, gente? Coloquei aqui O que eu tinha em casa, tá? Eu queria colocar botões Mas eu não achei botões grandes Então Eu tinha esses apliques aqui, ó Isso aqui Ele é termocolante Mas eu não quis colar não Tá? Porque eu não sabia se ia ficar bonito Acabou ficando bonito Depois eu colo Passo o ferro aqui e colo Então o que eu fiz? Eu preguei, ó Tá? Fiz um pontinho Mas depois eu vou passar o ferro Pra colar aqui Tá bom? Mas você pode colocar aqui Uma flor Uma... Uma... Um laço Você pode colocar o que você quiser Aí aqui na ponta Eu tô colocando Tic tac Tá? Eu medi Direitinho E decidi colocar assim, ó Aqui na ponta Eu tô colocando tudo azul claro Porque eu também não tenho Tic tac azul escuro Se tivesse eu até colocaria Mas eu não tenho Só tenho tic tac azul claro Tô colocando Esse aqui na ponta, ó Coloquei aqui Aí daqui pra cá, gente Eu tô medindo Gente, isso é de acordo com o seu varão, tá? Tem varão que são grossos Tem varão que são finos O meu é fino Então o que eu tô fazendo? Eu tô marcando, ó Daqui Escolhi um tamanho E tô marcando daqui da ponta Até aqui, 29 Ó Marco aqui, 29 Aqui com essa caneta Que não aparece absolutamente nada, né? Tá aqui, ó E venho com o bico, ó E coloco bem aqui em cima Como esse tic tac aqui Já está aqui Então é só eu fazer aqui, ó Uma força E marcar o lado de cá Tá? Eu marco aqui Esse lado aqui Pra poder colocar O outro tic tac Se eu quiser Eu chego aqui, gente E faço um furo aqui, ó Pra ajudar O furinho do tic tac Tá bom? Aí vou colocar aqui O outro tic tac São dois Um que tem a barriguinha grande E um que tem a barriguinha pequena Ó Esse aqui é o que tem a barriguinha pequena Então ele encaixa Na barriguinha grande, ó Aqui, ó Tá? Então, ó Coloco ele aqui Esse tic tac aqui É do tamanho 10 Tem tamanhos maiores Ó Pronto Aí agora é só chegar lá no varão E prender Viu? Então eu vou mostrar ele prontinho E aí, turma Gostaram do passo a passo? Viu como é que é fácil? Você pode fazer a cortina Que você quiser Adorar, não é? Pois bem Se você quer adquirir meus produtos Acessa aqui embaixo Que tem meu Instagram Meu Facebook E o meu site Você pode comprar diretamente Pelo meu site Ou entrar em contato comigo Pelo WhatsApp Quer minha calculadora? Quer os meus moldes? Também aciona aqui, ó Rola a barra aqui Que vocês vão conseguir Entrar em contato comigo E adquirir meus produtos Quer falar comigo? Deixe uma mensagem Que eu respondo pra você Ó Tem o grupo no Facebook Tá? E tem o grupo no WhatsApp Lá eu posto tudo pra vocês saberem E sempre que eu faço Um projeto novo Eu posto lá pra vocês Poderem dar uma pegadinha Mas isso é só pra quem me acompanha Tá bom? Porque eu deixo apenas por uma semana Aí depois Só adquirir o meu caderno de moldes Tá bom? Então Quer pegar sempre meus moldes No 0800 sem pagar nada Então Entra no meu grupo No Facebook Ou no WhatsApp Tem tudo aqui embaixo Pra vocês saberem de tudo Tá bom? Agora Vejam como é que ficou A minha cortina E aí turma? Gostaram da minha cortina? Tá um espetáculo? Não tá? Olha só como é que deu com a vida Esses apliques que eu coloquei E os tic-tac Nem aparecem Ficou divertido Não ficou? Então Você pode juntar tecidos Emendar um no outro Fazer uma bem colorida Pra colocar no quarto das crianças Você pode fazer uma com temas de cozinha Com vários temas Que você pode fazer Uma flor alto Com vários tipos de flores Aí vai tudo da sua imaginação Tá certo? Gostaram de gostar? Hoje eu vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês Eu fui Eu vou Tchau